O streamer da tarde é pura ciência? O streamer da tarde tá novinho, pô. O streamer da tarde tá novinho em folha, mano. Existe o streamer da madrugada? Pô, não sei se tem alguém que streama de madrugada recorrentemente agora, velho. Acho que não mais. É, tem a Kelly. Tem a Kelly. A Kelly pode ser a streamer da madrugada. O Mido? Ah, o Mido tem o horário mais bugado que eu já vi, cara. Cada dia eles streamam um horário diferente, mano. Não queiram ver o Teco de madrugada e é um escuro. Fortuna tá indo pra Karma agora atualmente, eu acho, né? Fortuna tá indo pra Karma agora atualmente, eu acho, né? E aí, Valid? Obrigado pelos oito meses. Vai de oitavo pra combinar com os oito meses? Que porra é essa, cara? Não vou. Matei uma peça, já tá pago. Agora eu já posso fazer open. Joguei três partidas hoje, peguei top 2 em duas. Na última eu caí top 8 e perdi 60. Top 8 machuca demais no TFT, cara. O dói mesmo. Eu vou ter que vender o board, velho. Tô com medo desse cara aqui, ó. Pra quê, cara? Tipo, ele literalmente tava com cinco eshes, cara. Tipo, eu nem vendi, porque se eu vendo eu empato e dá na mesma, porra. Não tá safe, cara. Dois sounds de estágio, duas luzes é muita coisa nesse estágio que não dá dano, velho. Tem gente que não tá safe. Eu cuidarei de tudo. Eu até fiquei de olho dessa vez, tipo, só que, mano, pra que o cara vende o board inteiro de multi-striker dizendo que ele tinha cinco eshes, cara? Ah, ainda perdi prio no carrossel, velho. Não vou conseguir a gota, mano. Também que essa gota aí eu nem quero mesmo. Quero a BF, velho. Você vende o álbum muito igual. O álbum muito estoura, sim. Fala, rapaziada. Passando aqui rapidamente pra pedir que se você estiver curtindo o vídeo, se inscreve no canal aí e deixa o like também. Vai, se inscreve aí, rapaziada. Ei, não pula não. Vai. Vai, se inscreve. Se inscreveu? Beleza. Obrigado, então. Valeu. Falou. Boa luz. Vamos usar um cara level 4. O que eu faço, né? Ele vai jogar de recar, hein? A Tiny Titans ia ser POG mesmo. Niquinho não é nada POG. Bep. Gota. Mano, o cara vendeu cinco eshes. Botou de cara até agora, pô. Tipo, no início da partida, velho. Ele foi no 2-2, mano. Que arrombado, né, cara? Ih, mano. Ele realmente ia de multi-striker, pô. Desde o começo, cara. Essa play não vale a pena nem fudendo, pô. A chance dele cair contra mim era muito baixa, mano. Mas dá pra voltar ainda. Vamos ver, velho. Um Tiny Titans aqui. Será que ele não pegou o Charm que mais que ninguém vai cair? É, seria o único cenário aceitável. Mas, tipo, você ainda givaria cinco eshes, mano? Sendo que você tá de multi-striker? Não sei se vale a pena, saca? Eu não givaria o meu jogo, velho, pra isso. Mas tanto faz, já passou também. Ele não vai givar um Recarim 2 pra mim, tá, né? Pelo amor de Deus, aí não faz nem sentido. Ei, esse cara tá fraco. Segura os cavalos dele, tá. Ai, esse cara tá muito fraco, guys. Deixa eu dar uma entadinha aqui. Nossa, não mata uma peça esse cara. Nossa, o Cash Out vai ser bem fodre. Qual que é o Cash Out mínimo aceitável, será? Tipo, abaixo de 10 já é ruim, mas, tipo, eu vou ter que pegar um 8 aqui, eu acho. Macabra não tinha recebido Buff? Recebeu, mas é ruim ainda. Macabra só com o emblema, e olha lá. 8 loss é uma bosta, mas vai ter que ser 8 ou 9, tipo. Não tem como conseguir mais que isso. Vai ter esse cara mintar de novo, eu juro, velho. Ai, eu caí contra esse cara e eu vou ganhar dele, eu acho. Não, eu não sei se eu ganho, mano. Ele tem item slamado e ele tem uma Nami. Não, acho que tá suave. Foi bom cair contra ele. Tá suave, né? Ei, foi muito bom, mano. Caralho, Pog Loss, hein, guys. Tá, a gente quer BF ou Gota, ou uma Fiora. Só que bastão é meio merda. Mas, foda-se, né? Não, talvez dê pra dar cash shot no 4-2. Isso aí, vamos ver, vamos ver. Legal. Não vale a pena. Apesar de que é transfiguração, né? Vale a pena sempre. 9 é bem melhor do que 8? É, mas eu não quero ficar com uma vida só, pô. Tipo, no 4-1 eu vou tentar dar cash shot já. Isso é Karma Hard Force? É, não é? Não é? Ei, mata mais uma pecinha. Mata o CZ aí, podre. 29. Eu vou ter que dar o cash shot agora. Tentar, pelo menos. O ideal seria perder por uma ou duas peças. Gente, eu já entendi que o cash shot de 5, de 8 é ruim. Porra, mas vocês querem que eu faça o quê, caralho? Porra! Não é como se eu tivesse muita escolha, mano. Não é como se eu tivesse muito medo. Agora com o KTR queакombo. Pô, eu não achei uma Karma, mano. Pô, eu não achei uma Karma. Cara, uma Karma me botava num spot muito bom. Não foi ruim, velho. Eu gostei do Cash Out até. Meu que era 2! Yay! Carminha! Yay! Ainda bem que eu peguei Forja, mano. Vem tranquilo, Clayton, vem tranquilo. Eu só queria cair contra meu mano de Mount Striker de novo pra mandar um pingão nele. Ei, Panela faz algo pra gente? Faz Preserver, mano. Eu acho que a play é errada pegar essa Panela, velho. Porque se não vir a capa foi uma merda. Na real que pode vir Guerreiro também. Metamorph também. Nenhuma é horrível. Gwen. 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 Eu não sei se vale a pena tirar algo pra pôr Gwen, velho. Pegou a Panela? Por quê? Que que você quer a Panela? Eu tinha que ter coletado por Charm aqui, velho. Mas tudo bem. Mas tem dois caras de Veigar se contestando, isso é bom. Nossa, esse cara tá 9 com 50 de Gold, mano. Ele pegou Late Game Specialist. Ele tá muito bem, pô. Era só uma capinha aqui agora. Dropar uma capinha. Uma capinha e um Blue. Foda-se. Ei, veio uma Karma. Legal. Será que meus itens estão de Gwen na Fiora, né? Basicamente. Obrigado, guys, por outra Morelo. Na verdade, veio uma esteira aqui, né? Eu posso fazer ou Guerreiro ou Metamorfo. Eu acho que Metamorfo é melhor. é melhor. Aí eu faço Roger aqui. 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 Esteira aqui. E próximo round eu tô 9. 9 milho. Perdi pro cara, velho. Perdi pro cara, velho. Pegar em 3 é embaçado, pô. Perdi pro cara. Perdi pro cara. Eu não podia ter perdido esse round, mano. Tá. 16 é de boa, na real. Então. Ah. Que isso. Não vai rodar os 5 Preservers? Como, mano? Como, mano? Esse álbum de destacada derrota aparece só na primeira escolha de cartas? Sim. Tô vendo esse TP noturno? Como assim, cara? Peguei fortuna, velho. Carma Bruxa é foda, velho. Eita, tem uma Morgana 2 aqui. Duas Morgana 2 no caso. Nossa. Pior que esse jogo é bot 4 ainda, velho. Tranquilo então, velho. Magnífico. Cara, nós chamamos a Briar, mano. É isso que não pode, velho. Tchau. 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 Ajei enquanto a magia. Refrutarão todos de uma vez! Galera, só um emblema de Preserver aqui, mano. Nossa, ele ficou tão grande, mano. E aí, Piggy, valeu pelo Prime, seja muito bem-vindo, velho. Mano, foda-se cara no 9, mano. Muito grande, pô. Camille 2. Moodle. GG Gwen, não. Ginsu. Static. Três Morganas, foda-se. Reserva animada. Criar. Criar. Gwain 2. Gwain 2. Gwain 1, viana para entrar no board. Gwain 2. Gwain 2. Forger Legal, muito bom Legal, muito bom Cara, seria insano se a gente copiasse a Morgana Ah, ele não tem nem Morgana no board Meu Haka tá mal posicionado também, eu acho Eu odeio esse charme do tesouro, cara Porque se você posicionar errado, mano Ele é inútil, parece Mas aqui foi bom até, né Pô, tô muito tempo no 9 atrás de Briar Esse cara tem Morgana também, Briar 2 Meu Deus, velho Beleza e vida E aí Pior que esse cara é relativamente nosso calmo, permanecer Mano, porque a gente não tem uma fronte bruta pra tancar esse DPS, velho E nosso único CC também é o Zillian e o... Eu acho que eu não morro pra ele, né, eu acho Não, eu não morro Mas eu também acho que eu nunca ganho dele 30 de gol de não ter com o que gastar, mano Não tem valor aqui Tem valor aqui Tem Desistência Quero mais Tô de novo contra o mesmo cara, velho Só que agora a gente tem Briar, né Caralho, mano Caralho, mano Finge a rede, não Deixa ele, velho Muqueta, obrigado pelos 10 meses Tamo junto, velho E aí 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 E aí